Boa noite ou bem-vindos a mais um vídeo do Augusto do Futuro Pai e Teu Filho E hoje estamos de volta para mais um Histórias do Artista E o artista que nós temos convidado para hoje Daisy Denilson Thiago Garcia Correia Esse é o nome do Daisy Mesmo assim não chega a ser melhor do que Daisy Nenhum sido a 28 de abril de 1996 O Daisy estudou da pré até a 11ª classe no colégio da Nossa Senhora do Bom Sucesso Posso ouvir um amém irmãos? Amém E finalizou a 12ª classe no colégio ABC no curso dos dentistas Ciências físicas e biológicas Enquanto criança o Daisy era muito extrovertido e Epá, gostava de brincar na rua Sim, é verdade O Daisy gostava de brincar na rua Além disso, o Daisy sempre foi uma criança muito curiosa E epá, gostava de estar na rua para conhecer pessoas E aprender com elas E epá, conhecer babies também Porque já sabem o que acontece, né? Vocês sabiam que o nome artístico do Daisy nem sempre foi Daisy? E também não foi Denilson, se querem saber Foi Denizara Se vocês pesquisarem isso no YouTube Provavelmente vão encontrar algum outro videoclipe dele Mas provavelmente vocês não querem ver isso O Daisy faz parte da Danão a partir do momento que a Danão foi fundada Mas nem sempre viveu cá em Lisboa Na verdade ele vivia na Inglaterra E decidiu vir para Lisboa Porque o irmãozinho não queria ir com ele para a Inglaterra E ele também é uma pessoa que gosta de desafios E essas coisas assim Então epá, fuck it Vou para Lisboa E tá cá até hoje O Daisy é adepto de um dos melhores clubes do mundo Tô a falar do Barcelona E também não ganha campeonatos portugueses desde 2002 Tô a falar do Sporting A sua comida favorita Bacalhau com natas Por isso as moças têm como essa já que é seu peixe O Daisy não tem uma marca favorita de roupa Mas gosta de muitas como Nike Adidas Givenchy Gucci Dior Louis V E também tem a sua própria marca de roupa Designer Quanto a carros o Daisy tá bem confuso da vida Não sabe se escolhe entre o Mercedes Maybach classe S Ou Mercedes Maybach GLS Quando ele tá sozinho ele gosta de assistir séries e filmes que envolvam dinheiro e negócios E quando tá com a baby ele gosta de assistir séries e filmes que envolvam sexo Palha tiça um pouco Não sou eu que tô a dizer Ela é que disse E quando tá com uma guita ele gosta de meter filmes de terror Então meninas fiquem atentas se o Daisy os levou no cinema Neste momento o Daisy tá sem rapper favorito Mas o Daisy afirma que é um nigga que sempre vai tirar o chapéu pro céu Ou seja, pro Tupac E do momento a sua artista favorita é Mayra Andrade Cabo Verde Jabo Sabe Jogador favorito Ele é o pai O rei O líder O pai de todos que tentaram ser pais Lionel Messi O sonho do Daisy é espalhar a sua mensagem pelo mundo Com a sua mensagem ele quer dizer o seu saber O seu conhecimento, o seu pensamento A sua ideologia A sua forma de viver A sua forma de pensar Para que as gerações vinduras bebam disso E aprendam com isso Yeah Se vocês não sabiam a primeira atuação do Daisy foi no colégio Nossa Senhora do Bom Sucesso E a atuação tá toda gravada no YouTube Se não encontrarem também não me peçam link porque eu também não tenho Ele gravou a sua primeira música como Denizara na MT Team Uma das coisas que o Daisy tem medo é de não ter medo Sim, não faz muito sentido mas é verdade Mas tem medo de insetos Sim, insetos O Daisy além de jogar muito futebol na sua infância Ele também treinava natação Jiu Jitsu Capoeira Muay Thai Kung Fu Epa, essa parte do Kung Fu não é totalmente verdade Mas esqueçam, é de bad way E para cuidar mais o Daisy também na sua salsa Sim, salsa Na escola o Daisy destacava-se mais nas disciplinas de EVP e Educação Labora E foi aí de onde veio o gosto por arquitetura Uma das coisas que o Daisy não gosta é ele ignorar enquanto tá na paz do senhor Posso ouvir um amém irmão? Amém O Daisy também não gosta de pessoas que não têm um número gravado lhe liguem uma, duas, três vezes Então não façam isso crianças porque ele odeia O Daisy também não gosta que lhe acordem Então mamã, fica a dica O Daisy não gosta que vão na casa dele sem avisar primeiro Então por favor, mandem uma mensagem poças Ele também não gosta que mexam nas coisas dele sem pedir Então peçam poças A primeira coisa que o Daisy investiu para sua carreira musical foi no seu próprio home studio E em seguida ele literalmente colou no seu nigga Rony Bravo que o Deus o tenha Para aprender a fazer sua própria captação, mix e master em programas como Cubase Que é o que eles usavam naquela época Atualmente a bebida que o Daisy mais aprecia diariamente é a água Mas se for assim num tio, epá Sem uma cerveja, um champanhezinho, epá, tudo cai Sobre queimar panelas, o Daisy é um grande masterchef, ele gosta muito de cozinhar Principalmente pratos angolanos, italianos, portugueses Ela é mal, ela é o cara Tudo que o Daisy quer para o seu futuro é paz, saúde e muito jam O Daisy imagina-se a gerir uma grande indústria ligada ao ramo da música E também usá-la para passar a sua mensagem por Angola e pelo mundo afora Bem pessoal esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E espero que vocês tenham gostado de conhecer o Daisy Se vocês gostaram já sabem, deixem o vosso like, inscrevam-se E comentem aqui embaixo o que vocês acharam Comentem se eu sou novo, comentem vim pelo Castilho Comentem vim pelo Daisy Partidem com os nossos amigos, partidem com os nossos inimigos Eu sou o Castilho E são leva-leva Fuck